Churrasco, cerveja, diversão e entrada grátis? Temos! Nos próximos dias 8 e 9 de fevereiro, o Jockey Club Brasileiro recebe o Rio Barbecue Experience! Venha apostar e torcer na primeira etapa da Trips Coroa! E aproveite para curtir um tradicional churrasco americano com sua galera! Isso tudo regado aos melhores chopp artesanais e ao som de muita música boa! E de quebra, ainda tem atração para a criançada! Não perca! Dias 8 e 9 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro! Jockey Club Brasileiro. Apostando cada vez mais no Turf. Apostando cada vez mais em você.